Música Bom pessoal, vou passar mais informações que eu posso passar, porque eu infelizmente não tenho um aparelho, um smartphone ou um tablet que possua a tecnologia de quick charge ou fast charging para testar que esse carregador realmente efetua uma carga duas vezes mais rápida do que o carregador normal que vem com o seu celular de quick charge mas enfim, vão as considerações, vou falar um pouco sobre as características dele agora para vocês Blitzwolf, 24 watts, é um travel charger, é um carregador de viagem que eles chamam com duas saídas, sendo cada saída de 5 volts e 2.4 ampere, então ele é considerado o menor carregador de porta dupla do mercado contendo apenas 53mm x 53mm e como eu já citei possui a tecnologia Power 3S, testa que traz só com uma S Power promete também não limitar a velocidade de carga para o dispositivo promete ser duas vezes mais rápida que os carregadores tradicionais como eu já citei ele detém funções e proteções contra sobrecarga, aquecimento, circuito e sobrecorrente um aparelho que contém a etiqueta de certificado, como vocês podem ver aqui, CE então mais um ponto positivo para esse tipo de aparelho compatível com todos os smartphones, tablets, power banks, enfim pessoal tudo que possa ser carregado via USB, esse bichinho aqui vai funcionar como eu já citei, o quick charge só vai funcionar para o aparelho que é realmente compatível com essa tecnologia caso não seja, se o seu celular carrega no máximo de 1 ampere, então ele vai carregar no máximo de 1 ampere também possui uma garantia de 18 meses da Blitzwolf, demonstrando a total confiança no produto deles também e isso aí galera, muito bem acabado, você não vê parafuso em local algum eu vou já já plugar ele na parede para vocês verem os LEDs internos dele então vamos lá para a parede observe aí, então está plugado e o LED acende eu vou apagar o flash da câmera para vocês verem como é que está acesinho bonitinho olha lá eu acho que isso aqui poderia ser, poderia também aparecer aqui fora né pessoal porque quando você bota os dois USBs aqui você não vê LED aceso não tá então acho que pô, de repente um furinho aqui, um furinho aqui para poder o LED vazar e a gente ter essa observação a mais né também acho que seria bastante interessante nesse produto mas enfim, está aí, funcionando, 100% muito legal vou citar algumas coisas que eu notei, utilizando esse carregador então do Blitzwolf infelizmente eu não tenho um dispositivo que seja compatível com a tecnologia Fast Charge ou Quick Charge, que também é chamada ou Power 3S, no caso desse aparelhinho aqui então assim, eu não pude testar a eficiência desse Quick Charge vou chamar assim se comparado ao carregador original deles então cada, digamos assim, o seu celular que tem a compatibilidade com essa tecnologia ele tem um carregador específico, obviamente porque tem um chip aqui dentro da Qualcomm que produz, obviamente, essa tecnologia para poder o seu dispositivo utilizá-la então, o que que eu fiz? o máximo que eu pude fazer foi comparar o tempo de carga do meu celular que é o Asus Zenfone 5, que a gente está filmando aí e também no meu clave, a gente está no Samsung Galaxy Tab 10.1 se não me engano, é o GT B7500 ou alguma coisa assim, não me engano direito mas é aquele GT 10.1 de dois anos atrás, aproximadamente então o que que eu fiz? deixei ambos descerem para 1% de bateria fechei todos os aplicativos em segundo plano eu fiz toda uma limpeza como se eu tivesse ligado o celular e deixei fazendo a carga tanto com o carregador original de cada um quanto com o Blitzwolf então, o que que aconteceu? não era para ter mudança de tempo então, não sei se, de repente, a temperatura do meio externo ou se a temperatura própria da parede no momento de, ah, de repente, antes de eu zerar tudo ele estava utilizando muita memória RAM ou muito do processador e, de repente, a bateria dele já estava meio quente enfim, não sei explicar essas coisas muito bem também não porque, assim, para mim não era para ter diferença porque, como o meu dispositivo não tem essa tecnologia então, basicamente, ele só vai puxar daqui a energia referente ao original ao carregador original só que no meu celular, se não me engano, o carregador original demorou um pouco mais de 10 minutos para poder efetuar a carga de 1% até 100% e, com esse daqui, foram 10 minutos a menos tablet, mesma coisa não sei qual é a influência, tá? mas, enfim eu notei isso notei e anotei pouco mais de 10 minutos, assim foi uma diferencinha 10 minutos e pouquinho para cada um deles agora, se você tem um aparelho compatível com essa tecnologia aí, já muda o esquema, né? porque a tecnologia diz que tem alguns carregadores, óbvio eu falo que carrega, assim, 80% da bateria em 40 minutos é um lance desse bom, teria que testar a Banggood me enviou um powerbank que futuramente, obviamente, eu vou mostrar no canal que esse powerbank tem a compatibilidade com o quick charge então, o que eu vou fazer? eu já até falei com eles eu vou fazer um novo review baseado nesse powerbank então, eu vou pegar esse powerbank eu vou conectar ele com, sei lá 0% de carga eu vou começar a carregar ele tanto com o Beatswolf o quick charge tanto com o carregador de parede normal eu vejo, eu vou pegar até de um celular até do Zenfone 5 para carregar e lá eu vou poder ver essa diferença na prática mesmo, tá? bom, de preço eu não tenho nem que comentar, né pessoal? 9 dólares, se não me engano, cara é muito barato para um carregador desse tipo, desse nível porque são 24 watts em duas saídas cada uma saída de 2.4 amperes um carregador desse daqui no Brasil com certeza vai ser muito caro não sei o valor de um carregador original desses de um celular que venha com quick charge não sei, mas com certeza não vai ser de 40 reais não vai ser até porque eu não fui taxado, tá? com certeza é muito válido comprar um carregador desse ainda mais se você tiver mais de um dispositivo então é isso mais nada, comentar sobre o produto novamente agradeço a toda a equipe da Banggood por confiar no meu trabalho e passar esses produtos aqui de amostra graça para mostrar para vocês que é coisa boa, obviamente não estou sendo desonesto se fosse um produto ruim eu viria aqui e tacar o pau nesse negócio aqui se fosse um produto ruim eu ainda ia mandar o pau por e-mail para a Banggood volta a citar que farei um novo teste para deixar mais que sanado a questão de o quão bom é esse carregador e é isso alguma dúvida comenta aqui embaixo se não tiver inscrito no canal se inscreva dá aquele joinha para ajudar o canal a crescer cada vez mais trazer mais produtos para mostrar para vocês e aguardo as novidades futuras tá ok? aquele abraço amazito fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho